Música É o canal Senado Odeste da área aqui, falando aqui sempre de futebol. Vamos falar do campeonato do Pernambucano 2022, onde já começou a final do Pernambucano. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar me dando condições de fazer esse vídeo para vocês. Agradecer a Deus por você que está escrevendo, por você que é inscrito e por você que usou a lei. E por você que sempre tem esse canal. Que a glória de Deus esteja subindo com você e com todos os seus familiares. Vamos falar da final do Pernambucano, que já começou a ir entre Hinaldo e Retro. Já teve a primeira partida ontem aí, no Chaflito, onde o Náutico foi derrotado pelo Retro por algumas eras lá no Chaflito. O Náutico jogou mal, mas também não teve aquela intensidade de chutar gol. Deu nove chutes ou dez, mas foi esse chute todo aí. Foi o primeiro tempo aí muito amarrado aí. Só com aquele estoque ali, Hereda, Camantanga. Aquele estoque atravessado, perdendo bola aí. Júlio Tavares jogando, esse Djavan desligado aí da partida. Carlão, já provou o que nos dá. Só com o Lucas Pegues, só com o Giancarlo. Evandro e o Robinho morto fizeram nada. E Eza, só com o nome, e com o nome não ia ganhar nada. O Retro jogou essa grande partida, jogou por uma bola, encontrou essa bola. Fez o gol aí, o resto foi só. Não cai, cai aí. Foi a primeira partida, tenha sido ruim, não tenha vantagens. Se o Náutico venceu por um a zero, é perito. Se o Retro empatar campeão, se o Náutico venceu de dois a zero, o Náutico campeão. A próxima partida será na Arena Pelão. Mas o Náutico não jogou bom, mas também não jogou com essa intensidade toda. Depois que entrou aí o Leandro Carvalho foi o melhorou mais um pouquinho no segundo tempo. que ele ia pra cima, de brava, tudo mais. Mas não teve esses lances perigosos para o Náutico. E nem para o Retro. Foi, eu nasci, fiz bola aí no segundo tempo, descantei e bateu o cara cabeceou. Seis jogadores, não, seis. Deixaram o cara cabecear ali, um a zero. Aí foi só o Banho e Maria ali, aí se entrou o gol. E terminou o jogo aí, o Retro deu no Náutico por um a zero no Jafri. Acho que foi com mais de 14 mil pessoas lá. Jafri estava com muitos torcedores. Mas não deu para o último. Vai ficar aí para a decisão, na Arena de Pernambuco, no próximo dia 30. Inscreva-se aí no canal. Deixe seu like. Tive o sininho aí, o pessoal, estou aí, deixe seu comentário. Deixe seu like aí. Estou vendo aí que tem pessoas que estão vendo o vídeo que estão deixando o like. Além de aí, 30, 50 pessoas. Tem um vídeo até com 200 pessoas que simplesmente tem um like e dois likes. Deixe seu like aí. Para fortalecer o canal, ele. E falando aqui, continuando falando não. Provou que com esse time aí, não dá. Lutou o Betrânio, o Torró, o Abinho e o Evandro. Nada. E ele, não fez nada. Ficou ali na casa do meio de copa ali. Um Dijavan, que não jogou isso tudo. A zaga com o Carlão. Era para ter uma marca na Lívia com a marca. Ficaram vendo o quê? Não sei. Lucas Pé já tinha feito uma grande defesa na hora do escanteio. Mas não tem goleiro bom. Não tem defesa ruim, não. Aí fica a Eleta, porque Eleta, pelo amor de Deus. Eleta, não dá. Ainda bem que a Série B tem que mudar. Tem os novos aí, outros contratados, que tem que entrar aí. Porque já é domingo aí, com uma perada no Paraná. Joga aqui na frente. Tem que ganhar, que é perder dois aí, pela Série B. Mas são sete partidas aí. Que o Nato ganha, não sei quantas partidas que não fazem gol. Um ataque de sete fragorinha, não. Tem que mudar o ataque aí. Na próxima aí, contra o Edrô, né? Se quiser ser campeão. Não pode entrar com o Robinho, que não jogou nada. Com o Evandro, que não jogou nada. Bota esse Pedro Rito aí também aqui. Joga lá, já é caralhinho, escanteio, não há falta. Tá fraco. Esse time aí, o Nato tá limitado, só de escanteio, não há falta. Tudo tem pra essa morena. O Edrô não tem lugar da tarde. Ali naquela disposição, naquele dia bom, naquele dia bom, bateu fora, bateu. O Nato, ele tá, deu dez chutinhos. Mas o que foi um chute de irmão? Não tem chute de irmão. O Edrô chutou, não. Ele procurou uma mole, encontrou na cara, na falha, seis homens. Cadê o Deus Aquino? Cadê o Zorando ali? O cara, a cabeceira livre? Não pode. Tem que organizar, tem que ver aí, para a próxima partida, como vai colocar o clima aí, esse tipo. E dá pra reverter. Uma zero, é perfeito. O Edrô já vai ficar mais preocupado. Meu amigo, eu ia ficar atrás. Eu partei pra cima. E já vai naquela desprezência. Primeiro tempo foi esse jogo todo, foi jogar amarrado, tomar ele pra lá, tomar ele pra cá. Segundo tempo, o Edrô silenciou mais justo. E o Nato não tava com nada mesmo, não atacava, não fazia nada. E era aquele ataque só de pressão. Depois que o Edrô não estava no trono, foi bom que deu um rio lá pela esquerda, lá. Mas eu digo, ficou aí para a próxima partida, na Arena de Pernambuco, dia 30. Vai ser Edrô e Nato. Uma zero, pênalti. Dois a zero, Nato campeão. Empate, Edrô é campeão. E vencer também, Edrô é campeão. Parar na minha página no Facebook, arroba, eu preciso dar uma desce, um Instagram, eu preciso dar uma desce, dois. Pra ele ir chegar às vezes. Essa aí, foi na luta, foi na guerra aí, o Edrô armou aquela retranca, jogou, foi pela bola aí, conseguiu essa bola. O Nato saiu muito pelo lado direito, um tava errando, passa, cruzando uma bola de um lado pra outro. Mas também o Edrô não acabou isso. Tu também não, esses times tu também não. Dá pra inverter, cala a zaga aí, cala, 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 mutan, guerreira, vim dar mal. Aí pra frente, se lançar, vê se tira a Ciesa aí, Ciesa tem que ficar no banco, ele aí lutar, outro sentava daí. Mas é na luta, na guerra. Falei aqui do Colégio Pernambucano, da decisão aí entre o Edrô e o Nato, que já começou, o Edrô ganhou a primeira. Vamos agradecer a Deus, porque o que termina a vez fica a você, agradecer a você, o Edrô e o Edrô. E você que sempre vem do canal, você é seu bem-vindo. Um abraço a todos os torcedores brasileiros, Pernambucano, Nordestino, e em especial aí, ao torcedor do Edrô e do Nato. Especialmente a você aí, torcedor aqui. Acredita, acredita que ainda está para não te arrastar o bico penal. Sinta-se abraçada aí, a torcida Alvin Rubra. E sabe aí que tem jogo aí, Nato que é operável, desafio pelo Brasileirão, até o próximo vídeo deste canal.